Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim aqui pra vocês mais um vídeo da sua série de Minecraft Atividade Então, antes de tudo, já queria pedir pra você deixar aquele like, é muito importante, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda E ativa o sininho que vai ajudar bastante pra você não perder nenhum vídeo da série e nenhum outro vídeo que venha sair aqui no canal São dois vídeos todos os dias pra vocês, então fiquem ligados aí, fechou? Outra coisa que eu queria pedir também pra vocês seguirem as minhas redes sociais, tá tudo aí na descrição É importante vocês seguirem lá porque você fica por dentro de tudo que tá acontecendo na minha vida e no canal também Então, quando sair vídeo, vai que o YouTube notifica você, então você vai poder ver lá quando sair vídeo tudo certinho, beleza? E, gente, eu faço live todos os dias da SteamCraft, o link tá na descrição, é uma plataforma nova de lives Ou seja, eu vou fazer live dessa série lá, então se você quiser assistir Minecraft Atividade ao vivo, em live Vai lá assistir, ó, o link tá na descrição, cria sua conta lá, me segue, baixa o aplicativo da SteamCraft no seu celular aí Pra você poder ficar ligado quando começar as lives lá também, fechou? Então, galera, o que é que tá acontecendo? Muita gente veio comentar no meu vídeo lá, depois que eu coloquei as plaquinhas do vídeo na casa lá do Cássio Fazendo pedido que o Cássio aceitou o meu pedido pra ir morar lá na vila, assim Ele aceitou o meu pedido pra ir morar lá na vila dos Youtubers e eu vou estar indo pra lá Só que eu percebi, mano, que eu tô com muito item aqui, olha isso E eu vou levar esses itens pra lá, assim, tá, gente? Eu falei que eu vou fazer minha base secreta lá embaixo, vou fazer minha base secreta lá embaixo Mas com armaduras, com itens mais OP's que eu, tipo, vou guardar mesmo, tá ligado? Aí eu vou guardar lá pra baixo, tá? Então, esses itens aqui são itens tranquilos pra eu poder levar, fechou? Então eu vou levar todos esses itens pra lá Tem até, tem um monte de minério aqui Pera aí, eu acho que eu vou precisar até derreter Ah, não, tá, deixa eu colocar esses ouro aqui pra derreter aí Eu acho que eu vou usar eles pra alguma coisa Tá, e aí pra eu poder levar esses itens eu preciso fazer um item muito da hora, galera Que é uma des... Inclusive tá todo mundo de jeito no servidor Tá todo mundo gravando, tá todo mundo criando conteúdo pra vocês Então vai lá pro vídeo do pessoal também, fechou, gente? Vamos lá, olha só Aqui eu tô com muito item e tal E eu preciso levar esses itens pra lá Pra ser mais fácil, pra eu poder fazer minha casa lá E começar o início de tudo, de todas as minhas construções E tudo que eu faço por lá Que eu vou fazer por lá, óbvio, né? E eu tava vendo aqui que tem essas backpacks, tá? Tem essa backpacks Às vezes buga, mano, quando eu clico, essa racha tudo, tá? Então é muito fácil Mano, é muito fácil, né? É, eu preciso de vidro Tem um vidro aqui Mas tem areia aqui, beleza Eu preciso fazer esses itens aí pra eu fazer essa backpackzinha, fechou? Ah, vamos lá Vou dar início aqui, olha só Preciso também Eu preciso de um baú Preciso de couro, mano Será que eu tenho couro aqui? Nossa, o telo tá todo inventário Caraca, que sorte Beleza, vamos fazer aqui um baú Precisa de madeira, né? Ah, tem madeira aqui, show Nossa, mas gente, eu tô fazendo madeira Eu ia quebrar esse baú ali, mano E pronto, tá ligado? Beleza, galera Vamos fazer aqui nosso baú Show Eu coloquei um monte de bloco aleatório aqui, né? Mas beleza Baú Eu preciso também de... De que mais? Deixa eu só ver aqui Vamos ver aqui, beleza Eu preciso de uma... Que é isso, mano? Carpeti, blan Tá, eu tenho uma lã aqui Pra fazer esses carpete Eu acho que precisa de três lã, né? Cadê? Vem cá Duas lãs, duas lãs da hora Deixa eu ver se eu tenho lãs mais aqui Eu devo ter lãs Dark, uou Aqui, show Aí só eu vim colocar aqui Olha só Epa, isso é madeira, mano Uou Ei, puro Ei, jamanta, hein? Famosa mula Aquilo ali não é Ahn Tá, lembra do meu helicóptero Tá ali guardado Meu helicóptero pra quem não viu no episódio Como eu fiz Vai lá ver, tá? Ficou da hora o vídeo E é nóis, tá? Vamos fazer isso aqui E eu preciso... Agora eu faço o quê? Deixa eu vim aqui Beleza Ah, é fácil, mano Coloca uma lã aqui, ó Isso aqui não é uma lã, né? Já, manta Beleza Aí coloca isso aqui E outra aqui E show Fizemos aí A nossa caminha, mano Sei lá, mano Tem uma cama lá no bagulho Mano, essa mochila é o quê? Ela carrega o quê? Eu dentro? Sei lá Eu durmo dentro dela É porque Meu Deus do céu Tá O que que eu preciso mais, galera? Eu preciso Agora desse back Tem que aqui, né? Que eu preciso de um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Sete mais sete Cato Putz, mano Precisa de... Aqui tem treze Será que eu vou ter mais uma terra? Mais uma terrinha só? Putz, eu vou ter que ir lá pra cima É sério isso? É sério isso que eu vou ter lá em cima Só pegar uma areia Tá Eu vou fazer... Eu acho que eu já tô com o resto dos itens aqui, né? É, ouro... É, tá tudo aqui no meu inventário Então eu vou lá pra cima Eu já aproveito e já faço lá Muita gente tava falando Ah, é... Faz uma escada aqui e tal Pra você poder ficar subindo É, mas não vai compensar eu fazer isso agora também Porque como eu vou sair daqui Desse buraco, dessa caverna Então assim, não vai necessitar Mas, eu vou fazer sim Depois que eu voltar aqui pra base Que eu vou fazer minha base secreta Eu vou... Que eu vou fazer a verdadeira base secreta Aqui eu vou guardar meus itens tudo Que tá lá, lá e lá embaixo mesmo Tá ligado? Então, tipo assim Ah, aí eu vou fazer sim, tá gente? Então relaxa Que vai dar tudo certo, mano Que vai dar tudo certo E meu amigo Tá, deixa eu usar essas tochas aqui Que eu tô lotado no meu inventário Não era pra usar aqui, né? Não era pra usar bem ali Mas pera aí Eu vou fazer um bagulho bem da hora aqui Show E mano, a gente vai lá pra vila Ó, o pessoal todo mundo sai Mas tava todo mundo gravando junto Aí, ah galera Comenta aí se vocês querem que eu chame o pessoal pra gravar Ó, vou ter que chamar Que é uma série multiplayer Eu acho que fica da hora Ah, então eu vou chamar a galera Pra participar aqui do episódio e tal Mas comenta aí quem vocês querem que eu chame Tipo, ah, chama tal pessoa Chama o AJ Chama o Keybox É, mei Mei Mano Show Ah Deixa eu quebrar isso aqui Beleza Boa, galera Mano, é um inferno pra mim sair daqui, né? Acabei de perceber É um inferno pra sair desse buraco aqui Meu Deus do céu Aqui, mano É triste pra entrar aqui Porque A pessoa que entrar aqui vai ter que ter coragem de sair Ou vai ter um spawn point fora, né? Que era mais fácil eu ter feito isso Mas, né? Eu acho que nesse minimap não dá pra acertar spawn point Tipo Como deve ser Como se dá pra acertar como normal, né? Mas beleza Mas acho que a gente já tá aqui no topo Boa Show, galera Show Show Beleza Ô louco Tá Fazia tempo que eu não tava vendo sol Tá Eu preciso de Uma areia Vamos lá Onde é que eu vou arrumar uma areia por aqui? Também não sei Deve ter Na beira desse riozinho aqui Deve ter areia Deve ter alguma coisa pra gente Então vamos Né? Nossa, uma areia, mano Eu preciso Qual a Ali tem areia Nossa, quanto bicho, mano Aqui Mano, esse modpack é muito louco Olha isso Ali tá lotado de zumbi Caraca, tá Esse modpack é louco, mano Spawna um monte de bicho no lugar só Todo esse cara da coisa louca Mas beleza E mano, eu tô feliz A gente foi aceito lá na vila E mano, a gente vai Sério, vai ser da hora Que dá Vou poder começar A fazer várias coisas da hora Por lá E inclusive Eu quero fazer uma crafting table aqui Pra poder fazer tudo aqui fora logo Beleza E show, galera Deixa eu dropar Isso aqui Beleza Aqui é a nossa crafting table Aí eu vou fazer Que que é isso, mano? Sai do meio Capita Isso Pra dar um bicho Vem me atacar aqui, mano Que que você acha que isso é? É, é Só falta o Aí, beleza Deixa eu fazer aqui uma fornalha Fornalha normal mesmo Porque nós tá humildo aqui fora Beleza Vou colocar aqui Mano, tá lotado de zumbi aqui Deixa eu colocar isso aqui Bota, sei lá Um Bota esse stick aí Pra fazer fogo Foi isso Zumbi maior pé, mano Tem cento de bloco de vida Tipo assim, né? Parece que eles não morrem não Eles já estão morrendo na água Não só porque eles estão na água Agora sabemos por que não Né, galera? Pera aí Vai Vou panar Essa espada é muito OP, mano Sério Tá, show E agora Eu vou colocar aqui Vou fazer minha Minha backpack, galera Vamos lá Ó Vamos fazer aquele Putz, será que eu trouxe ferro? Trouxe um Nossa, deu certinho pra dois Óbvio, né? Só tinha dois vídeos Os vídeos estavam certos No caso Boa, matei Show E agora vamos fazer Nossa backpack aqui, galera Bora colocar aqui Olha só E Beleza Tá todos aqui os vídeos Que a gente tava E show, galera Olha só E dá pra ir o pantuela Tipo assim, olha só Tem várias backpacks diferentes Se você colocar ovo ao redor Se você colocar diamante Mano, caraca Tem backpack muito louco aqui Será que tem muito ovo? Não, ovo não tem Mas eu acho que dá pra falar É de ouro É com vidro Mas tudo é com vidro aqui, é? Sai, mano Tá Tem com lã Nossa, tem essa de fogo Essa top, hein? Tá, mas a gente pode ir upando ela Isso é da hora Black wall Caraca, show Mas eu acho que cada vez que vai upando Quanto mais forte ela fica, né? Mas beleza Eu vou voltar lá pra minha casa Mas acho que isso aqui Dá pra colocar meus itens Se não der A gente dá pra inventar ele também Olha só Acho que dá pra colocar nas costas Essa backpack, hein? Acho que dá pra colocar nas costas Se eu subir aqui E peraí Aqui Aqui BG Se dá pra colocar Eu acho, hein, galera? Só que aqui não Dá pra colocar aqui? É não Aqui não Eu não sei, gente Dá pra colocar Eu não sei onde Eu juro que eu não sei onde é Mas acho que dá pra colocar isso aqui Mas dá pra colocar no chão Que eu tô ligado Mas beleza Vamos voltar lá pra minha casa Que ela me pegar meus itens E começar a nossa viagem Pra nossa vida dos youtubers Pra gente aí começar a fazer nossa casa lá Comenta o que vocês querem que eu construa, gente, lá O que eu faço lá na vida dos youtubers Eu quero ver vários comentários aí, fechou? Então vai gerar o comentando agora Que vocês querem que eu faça lá na vida dos youtubers E, mano, é sempre bom vocês assistirem os vídeos da série até o final, galera Porque você não perde nada que vai acontecer E é nóis, tá ligado? Então vamos assistir os vídeos da série até o final Vão sempre deixando o like Pra série poder continuar Compartilhando com seus amigos aí E eu tenho certeza que eu vou morrer de novo Ó, 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 ó Bum Ali é o meu ponto de morte Pra me chegar mais rápido aqui Beleza Vamos começar a pegar nossos itens aqui, ó Beleza É, é, é Boa Ah, só é clicar, galera Ah, show Vamos colocar isso aqui Nossa, é muito item, galera Olha isso É muito item Óbvio que vou deixar usar aqui no inventário Que eu vou usar Tipo isso aqui também, ó Show Ahn Moça, é muito item, galera Pra gente poder Ahn Utilizar aqui Beleza Vamos levar isso aqui Caraca, mano É muita coisa Óbvio, tem um monte de item necessário aqui Que eu nem necessitava tá levando, né Tipo isso Mas eu vou Vou colocar aqui, mano Vou colocar aqui Porque eu Eu sou Que isso, mano Aquela caixa em tempo Que é isso aqui Ai, dá pra colocar isso aqui, mano Não entendi Porque não tava indo Deixa eu colocar isso aqui Isso aqui também Isso aqui Putz, se clicar ali Dá pra me colocar uma mochila de aventura mesmo, galera Dá pra gente se aventurar no mapa com isso Olha, eu tô com ovo aqui Dá pra Eu acho que dá Putz, não dá Dá pra colocar não, hein, mano Tá? Beleza, né? Beleza Acho que dá pra colocar esses itens aqui no inventário Deixa eu ver o que eu vou levar aqui também, né? Não vai adiantar eu levar muito item, tá? Vou levar no avião Isso aqui Isso aqui Ahn Isso, isso, isso Isso aqui, óbvio No meu helicóptero Isso aqui, isso aqui Isso aqui também vai precisar pra fazer algum item Essas paradas aqui Comida que é sempre bom, né? Óbvio Ahn Madeira Que eu sempre tô na carência Show Arco Que eu tenho um arcozinho aqui Muito bonito Muito da hora Isso aqui também E eu Acho que é só, galera Que eu vou levar Tem até essas armaduras de iron Só que eu acho que não necessita a gente levar, não Tá, gente? Tá, e pra pegar isso aqui Como eu faço? Sim Ah, não Jurava que eu tinha Perdido, mano Eu já falava O quê? Boa Tem isso aqui É, isso aqui eu vou levar também, não Opa Isso aqui eu vou levar Ahn Deixa eu ver o que eu posso dropar aqui Que eu não vou usar Que é fácil Ah, esses Esse arco, né, mano? Não sei lá pra que eu tô levando um arco Beleza Show, galera E agora Vamos sair daqui Esse foi um belo lugar Pra gente passar um tempinho Óbvio Vamos voltar pra cá, galera Aqui é minha base Lá embaixo Tem minha base Óbvio E aí, galera Vamos lá Eu preciso subir tudo de novo E... Isso aqui lá Aqui, ó Aqui já tem um lugar Tipo assim Que a gente se mata sempre Então Já dá pra me enxergar Por ele Cadê? Só falta encontrar o lugar Eu sempre me mato E vou por ele, galera Eu sempre me mato E vou por ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Mano Eu vou Sério que vou ter que ir por o outro mesmo? É sério isso? Gé Mano Beleza Eu tô aqui em cima Chegão aqui Eu não mostrei Porque, né Já viram subindo ali Vai ficar chato Mas beleza Vamos lá Vamos agora Partiu a vida Essa casa aqui Essa é minha casa Mas como foi assim Da vida Eu vou Nem, né Vai necessitar E começou até a chover Olha só É um milagre, galera Tá saindo aquele buraco Ali aí Chega e começa a chover Não serve Mas é isso Vamos lá Vamos fazer nossa marcação Também lá na vida Dos youtubers E é isso, galera Vamos que vamos É por aqui É pertinho A nossa base Olha isso Aqui do lado já Caraca Tem a casa de diamante Vem Sai isso que eu tô aqui Mano Não quero nem Sai daqui Mano Não me toca Mano Não me toca Não me toca No Caraca Tu me é fechada Do demônio Pera aí Pera aí Pera aí, mano Vamos conversar É, vamos Vamos ser agressivo Né Meu Deus Só tem White Me ao outro Mano Eu odeio Esqueleto Gente, você não sabe Você não tem noção Quanto eu dei Isso aqui Eu não sei Não sabe Quanto é chato Esqueleto Mas beleza Mano Quem é que tem Uma casa de diamante Mano Caraca É porque aqui Também Né, mano Cadê Cadê As árvores Que duplica Cadê As árvores Que duplica Tá Tem Olha Caraca Tem Ali da Vila Caraca Mano Que da Hora Tem um lugar De mineirar Aqui Mano Tem uma Casa Mano De quem Essa casa Aqui Juro Barraco Do Kibox Tinha Que ser O Kibox Famoso Kibox Mas beleza Né O cara Tá Ostentando Na série Apesar Dos diamantes Quebra A casa Zoeira Galera Caraca Tá fazendo Construções OP E gente Eu vou ver Aqui um local Que vai ficar Da hora Nossa casa Fichou Olha só Falando Aqui Aqui ó Oi Oi Aventureiro Aqui ó Jotinho Claro que você pode vir morar Na vila Deixa eu caber Isso aqui Né Que 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 Né Que Tá bugado Oi What the fuck Mano Eu poderia matar ele Né Tá Deixa ele aí Beleza Galera Vamos lá E aqui vai ser o meu lugar Aqui na vila Mas é isso Galera Espero assistir O curtido O caso Nos aceitou Na vila Dos youtubers E aí Espero assistir O curido Esse vídeo Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve Aqui no canal Se você não for isso Ai E aí O cara não tá achando Que ele vai me matar Não Peraí Peraí What the fuck Toma dano não Ué Ué Que bom Tu tá tomando dano Mano Sai Mano Ele tá bugado Mano Olha isso Não Ah Mano O cara é lixo Mano Tu não Toma dano Tu me matou Tu me matou Mano Eu vou matar Eu vou dar tempo E nele Tô nem aí Tô nem aí Sai Tá bugado Ah é Você espalha no atalho Ah É Eu não sabia disso Toma trouxa Vou matar agora Só pra prender Tá Deixa eu dar spawn Poder aqui galera Porque né Se ele me matar Aqui é a minha nossa Nossa nova localização E aí Espero que vocês curtam esse vídeo Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito ainda E aí Naquele abraço Valeu Falou Fui